Bom, e é bom o consumidor ficar atento ao preço dos medicamentos também, viu? O Procon Goiânia fez uma pesquisa em farmácias da capital e a variação chegou em mais de 300%. Haja bolsa, hein? O seu Cleomar não mora perto dessa farmácia, mas por conta do preço dos remédios, ele veio comprar aqui. A gente tem que fazer uma pesquisa antes, né? Além de fazer essa pesquisa, a gente procura estabelecimentos que a gente tenha confiança e que conheça realmente o trabalho dos profissionais, né? O Procon Goiânia realizou uma pesquisa envolvendo 10 farmácias de 9 bairros da capital. O preço de um dos medicamentos mais vendidos em 2020 teve variação de mais de 300%. O medicamento campeão, que foi o Aradôs para a pressão, há uma diferença de 334% de uma farmácia para a outra. O superintendente do Procon Goiânia explica quais medidas o consumidor deve tomar. A ordem é pesquisar. A própria pesquisa que o Procon Goiânia fez, que ela está no site da prefeitura, a aba Procon. Lá tem todas as farmácias pesquisadas, tem os preços e endereços.